Aê DJ Zeus, toca essa pra elas embrasar, caralho E ela tá afobada e me tirou do sério, só que eu já tô em outro patamar A novinha safada, bruta na quebrada, sabendo que a Xota hoje vai me dar Que ela vai me dar, vai ter que sentar, se envolveu com DJ Zeus O mais brabo de BH, que ela vai sentar, vai ter que rebolar Se envolveu com uma tropa, se ataquem, bate de metra E ela sai da zona sul, pra vir brotar aqui na favela Ela sai da zona sul, pra vir brotar aqui na favela Então abre as pernas, que eu te taco o peru careca Então abre as pernas, que eu te taco o peru cor Essa novinha safada, e se amarrar em farra Então brota na quebrada, que os menor te atacam E não quer saber de nada, só quer embrasar Pois se envolve com a tropa se ata, vai pegar te penetrar E ela sarra, roça, sarra, roça E ela tá afobada, e me tirou do sério, só que eu já tô no outro patamar A novinha safada, bruta na quebrada, sabendo que a Xota hoje vai me dar Que ela vai me dar, vai ter que sentar, se envolveu com DJ Zeus O mais brabo de BH, que ela vai sentar, vai ter que rebolar Se envolveu com uma tropa, se ataquem, bate de metra E ela sai da zona sul, pra vir brotar aqui na favela Ela sai da zona sul, pra vir brotar aqui na favela Então abre as pernas, que eu te taco o peru careca Então abre as pernas, que eu te taco o peru cor Essa novinha safada, e se amarrar em farra Então brota na quebrada, que os menor te atacam E não quer saber de nada, só quer embrasar Pois se envolve com a tropa, se ata, vai pegar, te penetrar E ela sarra, roça, roça, roça Sabe que o DJ Zeus vai te tacar a piroca E ela sarra, roça, sarra, roça E o biel da V.A. vai te regaçar, sua gostosa E ela sarra, roça, sarra, roça Sabe que o DJ Zeus vai te tacar a piroca Ae, DJ Zeus, toca essa pra elas embrasar, caralho